Vamos falar agora de economia. Quem quer caprichar na festa junina, está sofrendo na hora de comprar os produtos. Se você já rodou em supermercado, já deve ter percebido. Milho, fubá, doces, são alguns dos itens que tiveram um aumento de cerca de 13% no preço, isso de acordo com uma pesquisa. Mesmo assim, o pessoal não abre mão de comemorar. Nas prateleiras, os preços assustam. Fazer as compras para a festa junina virou um desafio para quem precisa comprar produtos típicos da época. A Kelly já perdeu a conta de quantas pesquisas teve que fazer atrás de um bom preço. Tudo está demais de caro. Vai ter que reduzir as compras? Tudo. Reduzido mesmo. E pelos corredores, a mesma opinião. Está tudo muito caro. Segundo pesquisas, entre os produtos que mais encareceram está o açúcar cristal, que ficou 42% mais caro. Em seguida, o milho de pipoca, que subiu quase 21%. Leite integral com 18%, fubá 15% e leite condensado com 10% de aumento. Uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, com base no índice de preços ao consumidor, identificou que o valor médio dos produtos juninos subiu cerca de 13%. Esse pote de paçoca, por exemplo, que custava R$ 23,00, agora está saindo por R$ 26,00. Segundo economistas, essa alta está relacionada, entre outros fatores, com a crise hídrica, que vem prejudicando o cultivo de matéria-prima. Essa é a realidade nesta loja de doces. O Felipe é o proprietário e, ao abastecer o estoque, encontrou muitos itens bem mais caros. E não teve como evitar o repasse para o consumidor. A gente tenta, de certa forma, amenizar ao máximo isso, né? Tentando reduzir nossas margens, mas os consumidores anunciaram uma média de 8% a 20% de aumento no geral. E isso vem crescente, mês a mês, sempre novos aumentos em diversos setores. Só que, mesmo com os preços nas alturas, Rosana não quer perder a tradição. Estou dando um jeitinho de levar, né? A gente enxuga aqui, enxuga ali, mas a gente não vai deixar eles passarem em vontade, né? A gente leva, assim. E a tradição da festa junina, a gente não pode deixar morrer, né? Então, temos que fazer uma economia de uma parte, da outra e comprar. Felipe comprova esse comportamento do público. O movimento por aqui já está mais intenso desde maio. E a expectativa é de um aumento de 25% nas vendas, até o mês de julho. O pessoal realmente acha que, por conta de pandemia, ter ficado isolado, eles estão buscando realmente festejar, estar junto em família e os amigos e comemorar essa data que é tão bacana e tão gostosa, né? E aí E aí Obrigado.